gente alguém manda mais o corporativo ou operação a gente tem que entender que no final do dia não tem dois mundos tem um único mundo e é muito importante que esses dois lados da moeda se conversem que no final do dia o resultado ele é único então se você é da operação se você está no dia a dia do negócio você está em contato com o cliente tem que entender o corporativo faz e como ele vive se você é do corporativo vai visitar e conheço que a operação que unidos com certeza o resultado vai ser muito melhor para todo mundo